Combate ao racismo é um assunto em pauta nas mais diversas frentes de trabalho da Assembleia Legislativa de Segipte. Bora conversar? Nos últimos anos, a Assembleia Legislativa de Segipte tem intensificado as ações de combate ao racismo, seja através de leis, debates no plenário e nas comissões ou em projetos especiais. É assim com a Escola do Legislativo, que desde 2019 abraça o Quintas Negras, uma proposta de reunir os mais diferentes nomes da sociedade para discutir e opinar sobre problemas e caminhos para as questões do racismo. As portas da escola se abrem para acadêmicos, jornalistas, líderes comunitários, parlamentares, professores, religiosos e a população em geral. O debate é sobre temáticas raciais e é realizado numa quinta-feira, uma vez por mês. Todos podem participar. O racismo é pauta também na Comissão de Direitos Humanos da Casa e em plenário com a realização de sessões especiais e audiências públicas. Foi o caso da audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos, que teve como tema Genocídio da População Negra nas Periferias, que levou para o plenário da Lese, acadêmicos da Bahia e da Universidade Federal de Segipe. Foram avaliados os números da pobreza no país. Mais de 70% dos beneficiários dos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, são negros. 93% são mulheres e, desses 93%, quase 70% são negras. É o retrato de uma população que tem dificuldades e barreiras no acesso à educação e a melhores empregos e sofre com racismo. É com ações assim que a Assembleia Legislativa de Segipe quer fazer o alerta para a falta de oportunidades iguais para negros e brancos. O combate ao racismo passa pela saúde, educação, economia e por debates e iniciativas sérias no parlamento. A quinta temporada do Bora Conversar é toda dedicada a isso. Até o nosso próximo episódio.